Coríntia, noite incrível aqui em São José do Rio Preto A noite de inauguração da primeira Steak Burger oficial do Timão Aposta do... Muito prazer pra nós fazer a primeira loja do Corinthians A gente tem essa parceria com o clube Pra fazer o ramo de alimentação em todo o país Com a marca Corinthians E foi uma experiência muito profunda A gente entender todo mundo Entender todo o conceito do time Entender a gente pegou todos os corinthianos possíveis envolvidos E nós criamos uma Steak Burger Que é uma Steak Burger que trabalha com steaks Com carnes de ângulos e tudo mais E hambúrguers, né? Toda parte de hambúrguer gourmet também Hoje dependendo da área e do shopping, por exemplo A gente tem fila de espera já Porque a gente tá soltado após a inauguração Após essa unidade a gente começa a trabalhar a expansão de franquias pro Brasil Excelente aqui Pô, lugar bacana, lugar bem centralizado, né? Então espero que os corinthianos venham, participem aqui Aproveitem esse espaço que é tudo corinthiano E se Deus quiser vai dar tudo certo pra eles Pô, a casa aqui ficou show Loucos por ti, né? Steak Burger, loucos por ti, né? Pô, parabéns, né? Quando tudo que envolve o Corinthians A gente tem que desejar boa sorte Já deu certo, já Então meus parabéns E é uma casa que todos os corinthianos Quando tiver jogo do nosso timão É a casa perfeita pra ver a Steak Burger É loucos por ti, Steak Burger Aí, já deu certo E vai Corinthians! Tchau!